A greve dos servidores do HU não está afetando, pelo menos por enquanto, o atendimento. A manhã foi tranquila no pronto-socorro. Pacientes encaminhados por SIAT e SAMU estão sendo atendidos. Outros procedimentos clínicos de urgência também foram mantidos para doentes crônicos. A regulação está sendo feita pelo próprio hospital. As coletas externas de sangue estão suspensas, mas o Hemocentro continuará em funcionamento de segunda a sexta, da 1h às 6h30 da tarde. O Ambulatório de Especialidades definirá o funcionamento na segunda-feira. Já as cirurgias eletivas estão suspensas, exceto para quem já está internado. É uma greve de advertência do governo do Estado. Nós combinamos já também com a nossa superintendente, que vai ser atendido urgência e emergência. Também terão atenção para que não tenha nenhum tipo de problema com os pacientes internados. Todo o seu atendimento não sofrerá descontinuidade. Por enquanto, os servidores estão trabalhando normalmente no hospital universitário e a adesão à greve deve ser gradual, conforme os pacientes forem recebendo alta. Na terça-feira, haverá uma nova Assembleia para avaliar o movimento. Os servidores estão em greve para protestar contra a aprovação da lei que altera a Paraná Previdência e contra a ação repressora da polícia em frente à Assembleia Legislativa do Paraná. Na Universidade Estadual de Londrina, os técnicos também estão de braços cruzados. Terça-feira, nós faremos uma greve, uma Assembleia, para reavaliar a truculência do Estado, o não contratação de servidores, o não abertura da UTI-3 e lá será discutido isso na terça-feira. Obrigado. Obrigado.